Você vai descobrir em cinco minutos se você sabe fazer um bom seco. Meu nome é Marmundo Baidu, sou sexólogo, deixa o seu like aí. E sim, existem três critérios cientificamente comprovados para um bom seco. Um seco que você sente prazer. Isso de acordo com a psicóloga e sexóloga Dr. Karen Gurney, que em 2020 publicou esse livro aqui, Mind the Gap, sobre desejo sexu... E o primeiro critério, meu amor, é disposição psicológica. Não tem como você fazer um bom seco, ser boa de cama, se você não está disposta psicologicamente a ter uma relação... Isso não quer dizer só libido, só desejo. Isso não inclui apenas a atração que você sente para outra pessoa ou a libido, mas também energia. Tem vezes que você está estressada, minha amiga. Passou o dia inteiro ouvindo o choro do seu chefe chato pra caralho. Chegou em casa, o choro das suas crianças. Teve que limpar a casa, arrumar, entregar um negócio pra pós que você está fazendo. Você chega à noite estressada, meu amor. Aí o seu parceiro pode dar em cima de você. Aí tem duas opções. Ou você fala que está cansada e dorme, ou você dá pra ele, pra ele não ficar te enchendo o saco, te aperrenhando. Mas isso não significa que o seco vai ser bom, porque você não está disposta psicologicamente. Então, o ideal, quando você não tem disposição psicológica para fazer seco, seja porque você não sente a atração mais pela pessoa, ou porque você está cansada, sem energia, ou por algum motivo você não está com vontade de fazer seco, diga não. Durma. É a melhor coisa que você pode fazer, que aí no outro dia você acorda descansada e com mais energia para dar umas sentadas. Concorda? Deixa o like aí. Segundo critério muito importante para que você tenha um bom sexo, além da disposição psicológica. Toque físico. Um toque. Como é que você, esse desejo que você tem, vai virar uma excitação sem um toque físico? Mesmo quando você se toca ou se masturba sozinha, você se toca. Seja com os dedos, seja na quina do sofá, seja com o chuveirinho, seja com o vibrador. Que aí esse desejo vai se transformando numa excitação sexual. A mesma coisa com o seu parceiro. De repente, você tem um pouco de disposição psicológica. E aí, vamos supor que seu parceiro pega aí e faz assim. Ei, bora trans. Esse não é um toque físico legal que vai te excitar. Aí o pingo de disposição psicológica que você tinha para trans, ele vai embora. Aí vamos supor que ele pega e te abraça. E fala. Nossa, fiquei com tanta saudade de você hoje. Eu te amo, sabia? Aí você sente a respiração dele aí na sua orelha, que é um toque físico também. Aí pronto, minha amiga. Um pouquinho de disposição psicológica que você tem, você até esquece o cansaço. E ele vai virando mais desejo e mais probabilidade para você ter um bom sexo. Porque uniu aí a disposição psicológica e o toque físico. E o terceiro critério, de acordo com a doutora, para você ter um bom sexo, adivinha qual é? Vou falar, mas antes disso, se inscreva nesse canal. Aperta o sininho também para você receber notificação dos meus vídeos novos que a gente posta aqui toda semana, beleza? O terceiro critério, além da disposição psicológica, do toque físico, é você estar no momento. Não adianta você estar cheia de desejo, cheia de energia, você ter um boy maravilhoso, que você sente arrepios quando ele te toca fisicamente. Mas lá na hora, a sua cabeça está. Pariu. Esqueci descongelar o frango. Ô caramba, será que eu tranco melhor do que a ex dele? Que diferença isso vai fazer na sua vida, minha amiga? Estar no momento, na hora do sexo, é muito importante. Muitas de vocês ficam procurando dicas aí, técnicas infalíveis de catch, de oral, de massagem, para enlouquecer o boy, para melhorar o sexo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas se tem uma coisa que vai dar aquele up no seu relacionamento, é você estar totalmente atenta ao que está acontecendo ali com o seu parceiro, com focos exclusivamente nas sensações, na troca ali de energia, nas suas fantasias sexuais. Inclusive, eu falei muito sobre isso na minha aula Toma Distraída, que eu mostrei na pele para as minhas alunas, como é que a atenção pode atrapalhar o prazer sexual delas. Eu fiz elas escutarem um conto erótico, porque no aplicativo tem contos eróticos narrados duas vezes na semana, né? Então, elas escutaram primeiro o conto erótico, fazendo o cálculo de uma lista de supermercado. Depois, escutaram um outro conto erótico, anotando uma lista de imperfeições que elas acham que tem no corpo. E depois, elas escutaram o conto erótico, totalmente focadas no conto erótico. E adivinhem em qual elas conseguiram curtir mais o conto e se excitar. Deixa aí o seu palpite nos comentários. E se você quiser conhecer o meu app, primeiro aplicativo no Brasil totalmente voltado para o bem-estar íntimo e prazer sexual feminino, dou minhas aulas ao vivo lá toda semana, e elas ficam gravadas para você conseguir assistir. Depois, além disso, tem contos eróticos narrados, contos eróticos diários, e dicas diárias escritas por profissionais da saúde. Não qualquer um aí que tira as dicas do... Ó, se você quiser conhecer o aplicativo, vou deixar o link aqui. E temos um plano mensal e anual. Um beijo e até o próximo vídeo.